Temos um beijo especial de uma telespectadora muito querida que andou gravando um recadinho aqui pra gente, a gente vai mostrar hoje, sem falta, né diretor? Olha que legal! Pois é. Vamos mostrar agora? Dá pra mostrar agora? Dá pra fazer o space com coisa boa, né? Vamos ver. Que será que é uma telespectadora misteriosa? Veja aí. Só um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Mas é uma telespectadora bem legal, vai ter um papel importante. Você encontrou com ela assim? Encontrei. Não foi por acaso. Mas eu encontrei com ela num evento e ela vai ter um papel de destaque numa novela que tá pra ser lançada. Vamos ver? Vamos. Eu queria mandar um beijo pro pessoal da Revista da Cidade, porque eu acompanho vocês, eu sou fã. Então eu queria que vocês acompanhassem agora o meu trabalho novo, carinha de anjo que sede aqui no SBT. Você, parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem de informar, de levar cultura, de levar conhecimento culinária, entretenimento. Enfim, isso é muito bom pra vocês. Parabéns pelo trabalho. Tem coisa mais gostosa do que um reconhecimento como esse, gente. Opa, né? Não, e a gente vive... Beijo, Camila. Não, e isso é legal, porque assim, a gente dá várias notícias aqui a respeito da família do Zezé de Camargo. E a Camila, obviamente, como é nossa telespectadora, não se ofende porque a gente fala de uma maneira tranquila, né? Sim, de uma forma respeitosa. Simplesmente informa, né? Por isso que ela assiste e gosta da gente. E dá uns conselhos bons de vez em quando. Verdade, verdade. Adota aí, Camila. Obrigada pelo recado carinhoso, viu? Mega beijo pra você também. Obrigada pela audiência. Bom, agora eu quero saber quem é que faz aniversário hoje. Vamos lá. Ah, deixa eu mandar aniversário atrasado, beijo atrasado. Manda. Primeiro pra Raquel daqui, fez aniversário dia 15 de novembro. Ah, Raquel. Como foi feriado, né? Ontem. Beijão. Não tivemos programa. Então, Raquel, beijo pra você, minha linda. Muita prosperidade e felicidade no seu caminho. Felicidade. Pra minha irmã também, foi aniversário ontem da minha irmã querida, Raquel. Também, Raquel, que faz aniversário no dia 15. Coincidência. Uma coincidência muito engraçada. Então, eu quero desejar tudo de melhor que a vida puder proporcionar pra você, minha linda. Que é um dos amores da minha vida. Irmão, é uma ligação que a gente não consegue explicar, né? E aí, com a Raquel não é diferente. Então, olha, que seu ano seja maravilhoso, iluminado, cheio de saúde, muita felicidade pra você e pra sua família inteira também, viu, Lindona? Amém. Acho que é isso. Tem bastante aniversariante nessa época, né? Tem, tem bastante. A gente começa aí com o Ricardo Blá. Não é o Caio, tá? É o Ricardo, primo do Caio, também ator. Parabéns, Ricardo. Feliz aniversário. A gente também tem o tio, tio William Bonner, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Bonner. E essa talentosa Diana Kroll, que tem uma voz maravilhosa. Parabéns. Adora, eu vim ouvindo ela ontem na viagem de volta. Incrível, né? Tem o Igor Cotrim também, lembra dele? Que participou da Fazenda. Enfim, feliz aniversário, Igor. E pra finalizar, essa baiana arretada, Carla Pérez. Feliz aniversário, Carla. Tudo de bom pra você, meu bem. Muito bom. Vamos lá pro Gabi, que chegou a hora de fofoca. Corre pra cá. Eu quero agradecer de um jeito, assim, muito carinhoso, com o mesmo tamanho do carinho, a mesma quantidade de carinho que todos tiveram comigo durante esse feriado. Tem algumas pessoas dizendo aqui que eu tô um pouquinho tristinha hoje. Pra quem não acompanha minhas redes sociais, eu, infelizmente, tive uma perda muito grande na minha família. Família mesmo, porque foi meu gatinho, que depois de 16 anos ele morreu. E aí, eu tive um feriado muito triste, né? Como vocês podem imaginar. E tem muita gente comentando aqui, ah, você tá um pouquinho tristinha. Hoje eu vou melhorando aos pouquinhos, tá, gente? Me desculpem por hoje. Mas eu quero agradecer demais, demais mesmo, porque foi um carinho tão grande das pessoas comigo, num post que eu fiz me despedindo dele. E aí você percebe que as pessoas também têm histórias tão parecidas e tão tristes também pra compartilhar. E ao mesmo tempo que a história é triste, ela serve de conforto e de carinho pra gente. De saber que as pessoas se sensibilizam com o que você tá passando e tal. Então, isso foi realmente importante. Eu prometi que eu não ia chorar, eu tô aqui me segurando. Mas eu quero de coração agradecer a todo mundo que me segue no Face, no Insta, por compartilhar esse carinho comigo. Obrigada de coração, viu, gente? O importante é você saber que você é muito amada e a gente tá do seu lado pro que der e vier. Continua enviando energias positivas, porque a Rita tá precisando de boas energias, viu, gente? Obrigada, Gabi. Imagina, meu amor. Isso é importante demais. Vamos começar a focar? Vamos pra focar? Vamos lá, gente. Bom, vamos entrar nessa novela mexicana, que eu já falei que o Galdino não vai ter uma bomba hoje que consiga segurar esse capítulo de hoje, gente. Por isso ele toca uma musiquinha, uma trilha sonora. Verdade. Desculpa, Galdino, mas é que o negócio é pesado. Você tem aquele chapéuzão? Não tenho, menina. Gente, eu queria tanto ter aqui dois no estúdio, que daí a gente começava a contar novela, já botava o chapéu e ficava. Vamos providenciar, vamos providenciar. Bom, o Zezé deu uma entrevista lá pro programa Fofocando, da SBT, na segunda-feira. Lembra que ele falou que ia jogar um monte de MP no ventilador? Sim, lembro. Pois bem, começou, gente. Nessa entrevista que ele deu, você acredita que ele falou que só casou com a Zilu porque ela estava grávida da Vanessa? Ele começou a entrevista desse jeito, gente. Então, não tem coisas boas ali do que ele falou sobre... O que ele disse? Ele falou, olha, segundo o que ele comentou com a Zilu. Ele falou assim, ó, eu falei, vou me casar com você já que você teve a confiança de engravidar de mim e serei um homem honrado. Errado. Bom, ele falou também, ele assumiu que traiu mesmo a Zilu com a Graciele. Ele falou, inclusive, que tentou sair de casa por algumas vezes pra poder viver a vida dele. Só que teve um episódio que a Zilu pegou, se colocou na frente do carro e falou assim, não, não vai embora, pelo amor de Deus, você pode se relacionar com quem você quiser, mas fica em casa pelo bem dos nossos filhos. Então, assim, segundo o Zezé, ela implorou pra ele ficar em casa pra não desestabilizar a família. E o Zezé acabou cedendo, mas manteve aí o relacionamento dele paralelo com a Graciele, né, com quem ele está até hoje. E aí, também, ele falou sobre essa questão do divórcio, falou também que, enfim, que ele pretende desfazer o processo de vasectomia pra ter um filho com a Graciele. De idade? Mas faz menos de cinco anos que ele fez? Eu não sei, eu não sei. Parece que a carência aí... Ele falou que já está consultando aí os profissionais, né, os médicos, pra ver se isso é possível, né. Porque ele quer muito ter um filho com a Graciele e que tudo depende também da vontade da Graciele, né, que não depende só dele. Mas eu sei que pegou super mal essas declarações dele. Mas por que ele fez isso? Não sei. Ele está um pouco irritado, né, com todas as notícias que saíram. E até nessa entrevista que ele deu lá pro programa, ele aproveitou pra alfinetar o Léo Dias, que também apresenta o programa. Porque o Léo Dias, ele tem muito contato com a Zilu e a Zilu passa muita informação pra ele. E o Léo Dias noticiou em primeira mão no blog dele, que ele tem no jornal O Dia, falando sobre o atraso, né, no pagamento da pensão, que o Zezé paga pra Zilu, que já tem três meses aí que ele não paga o valor de 100 mil reais. Sim, eu ouvi falar isso. E outras questões aí que ainda estão empacadas na justiça, né. E o Zezé ficou pé da vida. E durante essa entrevista ele pegou e mandou uma diretona pro Léo Dias. O Léo Dias ficou super ofendido, tentou se defender no ar. Enfim, um climão que fez parte ali do programa de segunda-feira. Mas o Zezé está rebatendo todas essas notícias porque ele se sentiu ofendido com os argumentos que a Zilu tem dado e também com a hipocrisia da Zilu em tentar se defender naquele post que ela fez no Instagram falando bem do Zezé, falando que ele é um homem honrado e que ele nunca deixou de cumprir com os compromissos dele. Bom, fato é que o Zezé deixou claro nessa entrevista que ele não tem mais nenhuma amizade com a Zilu, não quer ter contato com ela e que ele está cumprindo aí com as obrigações legais dele. Ele assumiu também que esse pagamento está em atraso por conta de um bloqueio da conta dele, mas que assim que essa conta for desbloqueada, ele vai fazer a transferência aí para a Zilu automaticamente, né? Caramba! Pois é, mas na verdade um post desse não mostra que ele está só pé da vida com os jornalistas ou enfim, com quem quer que seja da mídia, mas também com ela, né? Sim, ele está bastante irritado. Porque falar esse monte de coisa do passado, né? Tirar esses esqueletos todos que estavam aí guardados no armário. Vamos voltar com o Gabi. Continuação da novela mexicana, parte 2? Vamos à última história dessa novela doida de hoje, gente. Bom, depois de toda essa confusão, eis que o Luciano resolveu também se manifestar nas redes sociais. Ai meu Deus do céu! Defendendo a Graciela, quem ele chama em caixa alta, em letras garrafais de minha cunhada. Então ele já legitimou a Graciela como cunhada dele. É da família sim, está certo, né Luciano? É da família, então tem que abraçar ela com esse título mesmo. E já faz um tempo que ele dá aquelas tretadas com a Zilu, né? É, bastante. É porque a Ziluera é muito envolvida com a negociação da dupla. É, empresariava, né? E o Luciano tem um gênio bastante forte. E nesse post aí que o Luciano fez, ele aproveitou também para falar das polêmicas que existiam, das confusões que existiam entre os dois. Enfim, ele esclareceu, está aí o post, a gente tem um trechinho, ou melhor, dá para ler aí o que o Luciano publicou. Mas ele falou, né, sobre a questão de dividir o camarim, sobre as brigas que existem entre irmãos e tudo mais. E nesse recado todo, ele aproveitou para dar mais uma alfinetada lá no Léo Dias, que é o apresentador do programa da SBT. E porque é sempre o Léo Dias que solta essas informações em primeira mão. E aí eles estão achando, tanto o Zezé quanto o Luciano, que quem dá essas informações de atritos e tretas entre os dois é a própria Zilu. Então, assim, não tem a ver somente em relação ao relacionamento do Zezé e da Zilu. Eles acham que a grande informante dos jornalistas tem sido a própria Zilu. Enfim, obviamente que fica nesse diz que me disse, ninguém tem prova, ninguém consegue comprovar nada. Mas, é a suspeita dele, eles estão super pé da vida. Então, com o direito aí também de fazer as reclamações deles, né. E nesse post ele esclarece dessa história do camarim, que eles têm camarim dividido. E também a Flávia, a mulher do Luciano, falou, olha, eles tiveram que dividir o camarim porque eu tenho filhos pequenos. Então, não tem nada a ver o Zezé ter que ficar me vendo amamentar, cuidando de criança, criança chorando. Antes do show, os artistas precisam se concentrar, né. E ele não precisa ficar estressado com os meus filhos pequenos berrando. E aí ela aproveitou pra falar que o camarim do Luciano hoje tem um monte de brinquedo de criança espalhado pelo chão. Parece mais um quarto de princesa, de boneca, enfim. Enfim, coisas de família, gente. Então, hashtag menos polêmicas, por favor. Tá certo. Bom, vai ser divertido seguir o Zezé no Insta, né. Vou começar a fazer isso hoje porque, gente, vamos tratar o outro. Que mais que você conta pra gente? Vamos ainda falar do clã Camargo, porque agora a história é uma história que eu acho legal. A Vanessa Camargo, ela ganhou na Justiça o processo que ela movia contra o Rafinha Bastos. Há quanto tempo já rolava isso? Foi em 2011. Então, desde 2011, esse processo corre na Justiça e demorou tanto. Porque o Rafinha perdeu por diversas vezes e ele sempre recorreu. Ah, ele entrou com todos os recursos que a lei permitia. Exato. E agora veio a decisão final, que não tem mais como ele recorrer. Ele vai ter que indenizar a família da Vanessa, tanto a Vanessa quanto o Marcos Buais, em 320 mil reais, gente. Quanto? 320 mil. Ui! Pra ele é um valor muito alto, né, porque o Rafinha não tem um contrato fixo na televisão, que a gente sabe que é a maior fonte de renda dele, né. Ele atualmente tem aí a casa de shows dele em São Paulo e vive de peças de teatro e eventualmente faz uma coisa lá no Multishow. Só que o processo inicial dizia que ele teria que pagar 150 mil reais. Como demorou mais de quatro anos pra decisão final vir à tona, tem as multas contratuais, tem os juros e tudo mais, e vão ser 320 mil que ele precisa depositar até o final desse mês. Se ele não depositar, revém uma multa maior ainda e esse valor só vai aumentando. Esse valor só vai aumentando, vai se transformar numa bola de neve. Então, provavelmente, eu acho que ele já foi fazendo a poupança dele, porque ele sabia que ele ia ter que pagar alguma coisa, só que 320 mil reais. E ele tem que pagar de uma vez só, numa paulada só. De uma vez só. Não vai poder ser parcelado. E o legal dessa história é que tanto a Vanessa quanto o Marcos Boaz não vão usar o dinheiro. Eles colocaram lá no processo que automaticamente, assim que esse dinheiro for depositado pelo Rafinha, que esse dinheiro nem passe pela conta deles, que vá direto pra instituições de caridade, que os dois decidiram fazer essa doação. Eu achei um gesto muito, muito, muito legal. Realmente, realmente. Agora a gente vai falar de quem, meu querido? Treta, treta, treta. No mundo do sertanejo agora, né, gente? Sertanejo, continua no sertanejo. Eita, nóis, é doido. Bom, parece que tá rolando um climão entre o Luan Santana e o Wesley Safadão. Por quê? Dois gigantes da música sertaneja, gente. Claro. Por quê? Lá no Nordeste, quem agencia os shows do Luan Santana é o mesmo escritório, é o escritório do Wesley Safadão. Então, os profissionais do Wesley é que falam assim, olha, Luan, vem cantar aqui, a gente arranjou esse show, tal, não sei o quê. E a gente sabe que lá no Nordeste o povo adora a música sertaneja. Adora. Só que o Luan tá achando que o Wesley tá sabotando ele. Porque o Luan ficou de fora de dois grandes, enormes festivais que rolam lá no Nordeste e que ele não costuma ficar de fora, não, viu? E aí o Luan começou a falar, opa, pode ser que tenha um dedo do Wesley Safadão aí. E aí também estão falando que ele chamou outros artistas, né, o escritório do Wesley Safadão chamou outros artistas, que nem o Gustavo Lima e o Jorge Matheus, que também estão super em alta na música. E é que, enfim, são concorrentes meio que diretos aí do Luan Santana, porque eles fazem o mesmo estilo de sertanejo. E aí o Luan tá achando que tá rolando uma sabotagem. É um momento delicado porque o Luan acabou de lançar um CD e um DVD. Acabou, gente. Era pra tá bombando de show, né? Bombando. Só que não teve isso. E aí teve até uma fonte que falou aí pro jornal Extra, a coluna Retratos da Vida, falando que teve gente até que comemorou quando o Wesley Safadão fez um show numa casa noturna que o Luan havia se apresentado recentemente aqui em São Paulo e que o show do Luan não lotou e o do Wesley Safadão bombou. Os ingressos esgotaram. E aí essa fonte falou, olha, o povo tava comemorando aí por conta disso. Então tá nascendo uma rivalidade entre o Safadão e o Luan Santana, que o Luan, ó, tá só de olho e já tá começando a suspeitar de sabotagem. São aquelas rivalidades que não agregam em nada na vida nem na carreira deles, né? Em absolutamente nada. Ai, ai, ai. Eu espero que esteja tudo bem, que as coisas se resolvam. Eu também. E o Luan continue brilhando, como sempre brilhou. Ele é incrível, né? Vamos falar do Geraldo agora? Vamos. Essa novela, mais uma novela mexicana, gente. Geraldo, o Luiz e a Record, né? Geraldo na semana ou só no domingo? Exato. Essa é a questão até agora. O Geraldo tá tão pé da vida, tão pé da vida, que segundo o Daniel Castro, lá do site Notícias da TV, ele já acionou os advogados dele pra impedir que a Record o obrigue a apresentar esse programa aí durante a semana. Que é assim, ele já alegou por diversas razões que ele não tem condições de apresentar esse programa diariamente lá na Record, até questões de saúde mesmo, né? E a Record, pelo que a gente andou sabendo aí, através mesmo até dos próprios colegas jornalistas que andaram divulgando, é que a Record vai forçar sim o Geraldo a apresentar esse programa, que existe uma cláusula contratual e que ele tem que obrigar. Tem até alguns comentaristas aí de TV falando, ai, mas se ele assinou o contrato, ele tem que obedecer, ele que deveria ser atento aí às cláusulas. Gente, não é simples assim. Se você acredita na boa fé, na boa intenção da sua empresa, que vem te tratando bem até agora, ele nem se atentou a essa possibilidade de a Record tirar ele da grade e fazer uma confusão que ia atrapalhar a vida pessoal dele, a saúde dele. Então não tem como defender uma emissora que não pensa na saúde do funcionário só pensando na questão do número e da audiência e do retorno financeiro. Tem que pensar no bem-estar do profissional, porque isso pode ser um baita de um tiro no pé. E como essa multa contratual pode chegar aí à casa dos 20 milhões, o Geraldo Luiz já assinou os advogados dele, porque ele não quer saber de ter que ser obrigado a isso e também para negociar uma possibilidade dele negociar aí com uma outra emissora que está super atenta no passe dele, viu?